A minha irmã, ela passou vários problemas, várias complicações. Ela nasceu com uma doença, com os ovos todos pra fora. Você sabe o que aconteceu? Pergunto o quê? Ela pode nascer, pode ficar bem, normal. Porém, ela pode ter uma síndrome de Down, uma síndrome de não sei como chama o nome. Ela pode ter sequelas. É, amada. Mas eu olhei pra cima e disse assim, Deus. Quando o sonho é gerado por Deus, o sonho não pode ser frustrado. Quando o sonho é gerado por Deus, ele não pode morrer. Aí eu olhei pra cima, eu tava numa situação, tava dentro do banheiro lá no hotel. Eu chorei, eu chorei. E eu olhei pra cima e falei, Jesus, é a minha irmã. E eu não saí da minha casa à toa. Eu vim aqui, deixei minha mãe e a minha irmã no hospital, na UTI. Foi pra fazer a tua obra e o Senhor me dá uma dessas. Aí Deus olhou pra mim e falou assim, calma. Calma. O que é de Deus a gente não entende. Eu não estava entendendo. Quando eu cheguei na minha cidade, quando eu cheguei, eu consegui entrar lá onde ela tava. Eu me lembro que ela tava naquela incubadora. E ali eu coloquei a minha mão nela. Ela sem respirar. Eu olhei pra ela, meu olho cheio de lágrima. E eu comecei a cantar pra ela. Na canção que eu cantava, eu dizia pra ela, respirar. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Respira. Respira. E eu olhava pra ela e cantava, cantava e dizia pra ela, Radarça, respira. Aí eu comecei a cantar, se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, não anda. Mas não para de respirar. Aí eu falei pra ela, eu lembro que eu até mudei um pouquinho a letra e eu disse, a igreja precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco você vai voltar pra casa. E quando eu disse isso pra ela, perguntas que ela fez. Quem tava sem respiração fez assim. É por isso que eu tenho que dizer, não parem de adorar. Mesmo que a tua luta seja grande. Adora, irmão. Não deixa de adorar. Pois é, os tempos se passaram. E hoje a Radarça é uma princesa linda. Que dá mais ou menos duas milion. Paz todo o céu, o senhor não tem noção, tanto que aquela menina é elétrica. Eu acho engraçado que fui eu que tomei um choque lá naquela vez e a Radarça é que é elétrica. Porque quando eu era pequeno, tomei um choque. Fui parar, mas no hospital. Isso é um milagre também. Família de milagre, irmão. É por isso que eu preciso ser profeta pra sua vida. E eu preciso dizer pra você que não é porque a gente é crente que a gente vai viver na bonança. Pelo contrário. A vida do crente são feitas por provações, porém com vitórias garantidas. Vitórias garantidas pra aqueles que entendem que a prova não é pra te causar dor. Mas é pra te causar vitória. É pra trazer um milagre. Você acredita? Há uma solução pra você.